Muito que bem, pessoal, já que todo mundo pediu pra começar o vídeo assim, comece o vídeo assim, com muito que bem, mas é muito que mais ou menos hoje, tá? Não é muito que bem, não é no amor, não é nada disso. Bom, eu sou a Anitta Efraim e eu vim aqui fazer o pós-jogo das Sereias da Vila, que enfrentaram o São Paulo pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro. É o primeiro jogo, foi no Morumbi e acabou 0x0. Se eu dissesse pra vocês que foi um 0x0 com mexidas ruins do técnico, vocês achariam que eu estou falando do jogo do Ceará, mas eu estou agora falando do jogo das Sereias da Vila. Bom, eu vou começar bem do começo, pra quem não conhece o time das Sereias da Vila, vou começar contando pra vocês a escalação, vamos lá. Bom, a galera é a Michele, a lateral direita que começou o jogo foi a Giovana, a zaga formada, começou, né, o jogo formado por Tainari Day Silva, na lateral esquerda estava a Fê Palermo, no meio de campo tinha a Luana, Rita Bov e a Eriquinha e o ataque formado por Kathleen, Larissa e Cristiane. Foi assim que começou o jogo e o Santos começou o jogo muito mal, tá? Vou falando cronologicamente pra vocês o que aconteceu e o que eu fui percebendo. O Santos demorou 35 minutos pra entrar no jogo, basicamente foi isso que aconteceu. O São Paulo tava conseguindo trabalhar muito bem a bola no campo de ataque e fazer passes em profundidade, sempre nas costas da defesa do Santos. A defesa do Santos começou bastante confusa, não tava entendendo o que tava acontecendo. E por que que isso era muito ruim? Porque o São Paulo tem uma jogadora que é ex, pra dificultar a vida, pra fazer a gente sofrer, que é a Glaucia. A Glaucia saiu do Santos nesse ano, né, ela jogou no Santos até 2019, ela é uma baita jogadora, muito, muito boa, goleadora. E tem que tomar muito cuidado com ela, também porque ela é grande, ela sempre se impõe fisicamente. Então pra marcar ela não é fácil, tem que se posicionar bem. E o Santos demorou até encontrar esse bom posicionamento pra marcar a Glaucia. Acho que ao longo do jogo a Dai Silva foi melhorando, foi se encontrando, a nossa zagueira, acho que ela fez um bom jogo, eu gostei da atuação da Dai Silva. A Tainara tá voltando de lesão, então acho que isso também dificultou um pouco o jogo dela. Eu gostei bastante da atuação dela quando teve algumas alterações, que eu vou falar depois, e ela foi jogar de volante. Aí eu achei que ela foi bem boa. Bom, no começo do jogo, as nossas laterais, a Giovanna e a Fepalermo ficavam trocando de lado. Não entendi, não gostei. Bom, e o Santos tava com bastante dificuldade na saída de bola. O São Paulo começou o jogo marcando bem em cima, o que dificultava a saída de bola do Santos. E isso deu algumas chances reais e fortes pro São Paulo pra fazer o gol, mas enfim, o São Paulo também pecou bastante na finalização. No primeiro tempo, a Michelle fez uma defesa muito difícil e no segundo, outra. Mas então foi mais ou menos isso. O São Paulo errou muita finalização. Acho que isso foi uma grande sorte do Santos. Bom, a Glaucia ajudou bastante a fazer essa pressão, como eu já falei pra vocês. E o grande problema do Santos no primeiro tempo, enfim, acho que tem dois grandes problemas do Santos, né? Tem muitos problemas nesse time feminino do Santos. Vocês vão achar que eu sou muito corneteira, mas tudo bem. O São Paulo tava pressionando muito a saída de bola do Santos e marcando muito forte também no meio de campo. E o meio de campo do Santos não tava bom. Eu não tenho gostado da Eriquinha, não acho que ela tenha jogado bem. Ela tava jogando a Luana na frente da zaga, mais ou menos. E a Eriquinha e a Rita Bov mais à frente, uma do lado da outra, eu diria. E a Eriquinha e a Rita erraram muito, 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 muito. Erraram tudo no primeiro tempo, tudo. Então era muito fácil pro São Paulo recuperar essa bola. E eu acho que isso também dificultou muito que o Santos conseguisse criar chances. Isso foi basicamente até os 35 minutos do primeiro tempo, foi assim. A defesa tava muito lenta. Eu achei que a Giovana tava jogando bem a lateral direita. Eu achei que ela tava conseguindo avançar e fazer algumas jogadas interessantes. E uma coisa ruim, e que eu acho que vocês vão fazer um paralelo com o time masculino, é que a Cris, que é a nossa centroavante, que é a nossa mulher gol, tava toda hora indo até o meio de campo pra buscar a bola. Lembra vocês de alguma coisa? Sim, o Caio Jorge, né? Porque como o meio de campo tava muito ruim e a bola não chegava nela de jeito nenhum, ela tinha que ficar voltando, indo pro meio de campo pra buscar a bola, em vez de ficar no lugar onde ela é mais efetiva, que é na frente do gol, né? Dentro da área. Isso eu achei que foi ruim. E teve uma hora, contar pra vocês que na transmissão eles passaram essa informação, acho que diz muito. A Cris foi até a beira do campo pra falar com o técnico Guilherme Gilts, pra reclamar que as companheiras dela não estavam fazendo o simples, que era só fazer o simples. Elas estavam tentando complicar as coisas. Eu acho que isso vale muito pra Eriquinha e pra Rita Bove, que não fizeram um bom jogo, na minha humilde opinião. Bom, aí a partir dos 34, 35 minutos, o São Paulo começou a cansar. E o Santos começou a se ajeitar um pouco mais e começou a entrar no jogo. Fez boas jogadas com inversões de bola pra Kathleen, que tava jogando do lado esquerdo. Isso, esquerdo. Tava jogando do lado esquerdo. Acho que o Santos fez boas inversões de bola pra ela. Teve algumas boas oportunidades de gol, mas o Santos não conseguiu converter. Quem achei que decepcionou bastante também, e que não é de hoje, já faz alguns jogos, é a Larissa, que tava jogando aberta pela direita. Não gostei do jogo dela. Não gostei. Achei que ela apareceu muito, muito pouco. No segundo tempo até um pouco mais, no primeiro nada. Bom, aí o destaque pra mim, além da Cris voltando, articulando o jogo, indo buscar a bola no meio de campo. Ai, que tristeza. Foi a Luana, de 17 anos, que subiu da base do Santos esse ano. Ela é muito boa jogadora. Ela dá o ritmo do jogo pro Santos. E, enfim, é isso. Aí eu falei tudo isso pra vocês. Eu vou falar que o time foi pro intervalo, voltou, e quem ele tirou? A Luana. E eu fiquei com aquela cara de, meu Deus, eu não acredito que eu tô vendo de novo, nessa quarta-feira, mais um técnico do Santos fazendo a alteração errada. Mas eu vi. Eu vi. E eu tô dizendo pra vocês que a alteração foi errada. Essa é a minha opinião. A Bia é uma meio campista, mas de contenção. Eu acho que ele poderia ter tirado a Ariquinha, que tava errando tudo, colocado a Bia, que é uma boa jogadora, e colocado a Luana mais pra frente, pra ela fazer melhor essa ligação com o ataque, já que a ligação com o ataque não estava sendo bem feita. O meio de campo do Santos continuou errando muitos passes. E isso, claro, dificultava a chegada da bola no ataque. Mas o Santos, pelo menos, conseguiu melhorar a marcação. Aí o São Paulo, a partir do segundo tempo, na verdade, não do segundo tempo, desses 35 minutos do primeiro tempo, já não chegava mais. Lá pro meio do segundo tempo, a Cris saiu. Aí eu fiquei brava, mas recebi a informação de que foi por desgaste. Como eu falei pra vocês lá no começo, ela passou por uma facite plantar, e tá voltando de lesão. Ela não consegue ainda jogar os 90 minutos. E entrou a Amanda Gutierrez, que é uma jogadora também que subiu da base. Ela é muito nova, e eu não gostei da entrada dela. Achei que ela não foi capaz de segurar a bola no ataque. Ela é mais uma centroavantona, assim, mais fazedora de gols. Ela não tem tanto essa habilidade pra pegar a bola fora da área e carregar a bola pra fazer uma boa jogada. E, então, o Santos acabou perdendo qualidade. Mas achei que cresceu, porque o São Paulo também cansou bastante. E o último terço do campo passou a ser a parte mais complicada. Achei que até que a Eriquinha e a Rita deram uma pequena ajeitada. Não vou elogiar, porque não foi bom. Mas deram uma ajeitada ali na situação. E o Santos teve um domínio. O Santos passou muito tempo no campo de ataque. O São Paulo quase não chegou no segundo tempo. Mas, ainda assim, o Santos não teve tanta chance de gol. A melhor chance que o Santos teve, se eu não me engano, foi no primeiro tempo. Foi no fim do primeiro tempo. Foi um tiro livre e indireto, que a Giovana só deu uma encostadinha na bola. A Cris meteu pro gol, mas a goleira do São Paulo fez uma ótima defesa. Essa foi a melhor chance do Santos no jogo. Que, efetivamente, assim, foi no gol. Depois teve uma boa jogada em que, se eu não me engano, a Amanda conseguiu passar pra Ketlin e a Ketlin acabou não chegando na bola. Passou em branco a nossa artilheira, Ketlin, que tem 105 ou 106 gols com a camisa do Santos. Mas é isso. O Santos continuou pecando muito no último terço do campo. Vou ressaltar mais uma vez a boa atuação da Dai Silva. Achei que eu gostei bastante do jogo dela, da zagueira. Achei que ela foi segura. No finalzinho tomou um cartão amarelo que não precisava, mas tudo bem. Ela foi bem. Gostei. Depois, saiu a lateral Giovana, machucada. Nossa, foi bizarro que... Ela saiu, assim, com muitas dores num lance que o juiz deu amarelo pra ela e falta dela. Aliás, achei a arbitragem bem fraca, mas já falo disso. E entrou a lateral direita, a Fran Bonfante. E também saiu a Kathleen e entrou a zagueira Nath Rodrigues. A Tainara virou volante e o Santos terminou o jogo num 3-5-2. Então, atrás estavam a Nath Rodrigues, a Dai Silva e a Fê Palermo. E uma linha de 5 no meio de campo. E no ataque estava a Amanda e a Larissa. Que nem uma das duas fez um bom jogo. sendo assim, não saiu o gol do Santos. O Santos podia muito, tinha muito... Sim, teve muita oportunidade pra fazer gol. Muito espaço, eu diria. Não oportunidade, espaço. Pra fazer gol no segundo tempo, mas pro fim do jogo. Mas o fim do jogo virou uma zona, assim, dos dois lados. Muito chutão, pouca bola no chão, pouca jogada trabalhada. E a Michelle fez uma ótima defesa em que ela saiu do gol, saiu até da área e interceptou uma bola que poderia ser um gol do São Paulo. São Paulo teve outra boa chance, mas acabou desperdiçando. Uma informação importante é que a Taizinha, nossa camisa 10, ótima jogadora, pegou o Covid-19 e por isso foi desfalque nesse jogo. Se alguém estivesse perguntando, fica a explicação em relação a isso. Mas é isso, o jogo acabou muito desorganizado, não gostei. O Santos melhorou, o Santos melhorou no segundo tempo, ficou muito mais tempo no campo de ataque, mas ainda assim acho que é um time bastante desorganizado, um time que ganha muitos jogos na individualidade, no talento individual das suas jogadoras ou porque os adversários são muito, muito fracos, como foi o caso do último jogo em que ganhou de 4 a 0 do Juventus. E contra um time um pouco melhor, um pouco mais organizado, as coisas ficam muito mais complicadas. Não acho que o Guilherme Gil tenha feito um bom trabalho, acho que os resultados enganam muito, mas já pelas coisas que eu acabei de citar, pelas habilidades individuais e também pelos adversários fracos, mas quando pega time maior fica mais difícil. Tanto que perdeu para o Palmeiras, que é um time mais fraco que o Santos, perdeu para o Kinderman, perdeu para a Ferroviária e perdeu para o Corinthians. Ou seja, quando é um adversário mais forte, o Santos acaba perdendo. Hoje, não acho que era um jogo para ter perdido assim, ah, o Santos se salvou por um milagre. Não. Mas também não é que ah, mereceu a vitória, que grande o jogo. Não. Bom, vamos lá. A volta é no próximo domingo, às 16 horas, na Arena Barueri. Vejam bem, pessoal. Aqui vai a minha corneta para a CBF. Ia jogar na Vila Belmiro. Ia jogar no domingo na Vila Belmiro porque o masculino jogaria no sábado na Vila Belmiro. Aí a CBF, que nem olha o próprio calendário, não olha o próprio calendário que eles mesmos fazem porque esse é o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Não olhou? Mudou o jogo do masculino para domingo 6 e 15. Não dá para fazer o jogo do feminino lá às 4 horas da tarde. É isso. Parabéns, CBF. Parabéns pela organização e como você se importa no futebol feminino. Muito bom. Pessoal, é isso. Eu acho que o Santos tem possibilidade, sim, de passar para a próxima fase, mas aí a gente espera para o próximo domingo para ver o que Guilherme Gil se fará ainda sem a Taizinha. Espero que a Cris possa jogar mais minutos porque ela é uma ótima jogadora e espero que ele deixe a Luana jogar porque é isso que faz o meio do campo do Santos funcionar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do meu primeiro pós-jogo aqui no Ouvim de Santos. Espero que eu tenha a oportunidade de fazer mais. Tudo depende se o Santos avançar. O de domingo está garantido, mas os próximos não. Tudo depende do Santos e vocês sabem que depender do Santos é uma coisa muito difícil. Mas espero que vocês tenham gostado. Bom, e é isso, tá bom? Deixem aqui o feedback de vocês nos comentários e até domingo. Um beijo.